O capitão Bolsonaro e os pobres de Jardias, de Vasconcelos, o Brasil tem 190 milhões de pobres. Sendo que 70 milhões são miseráveis. Etíopes. A pergunta fundamental, quem elegeu o Bolsonaro os pobres? Do mesmo modo, o Congresso, coitado dos pobres, eles são incultos, manipulados pela Rede Globo. Desejaram vingar do Lula. Votaram no capitão. Pensando que o capitão fosse protetor dos pobres. O capitão Bolsonaro gosta dos ricos. Os pobres são analfabetos, funcionais. Coletivamente vingaram do Lula. Elegeram o capitão. Então, através da reforma da Previdência, em 10 anos, vão retirar da aposentadoria dos pobres, 800 bilhões. Os pobres serão mais pobres. Dos ricos, apenas 200 bilhões. Coitado dos pobres. Pensam que são espertos. Fizeram a vingança pelo ódio. O veneno atingiu a própria idiotice. O mercado financeiro está rindo. Seus bestializados. Mais uma vez, enganamos vocês. Os pobres não terão dinheiro nem mesmo para comprar comida. Coitado dos pobres. Sem cultura. Não conseguem entender a intenção dos enganadores. E de Jardias. De Vasconcelos.